Salmo 46, eu estou agarrado aqui em vários cultos, não é a chave ainda, a chave é na segunda mensagem, essa é a primeira, nas outras chaves você vai ver que foi muito forte, aliás o culto anterior foi tremendo, depois eu comento, Salmo 46, 10, ele diz, aqui é taivos e sabei que eu sou Deus, e às vezes esquecemos que ele é Deus, eu tenho dito, eu tenho falado, que diante de um diagnóstico de uma doença, ou sintoma de uma enfermidade, ou a evidência do mal, nós ficamos inquietos, ficamos desassossegados, ficamos desesperados, esquecendo que ele é Deus, pastor Jaime, mas é um câncer, que tem metástase, ele é Deus, é o meu filho que está assim, meu filho que está assim, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, ele é Deus, e deixamos a inquietação entrar, isso não é um bom testemunho, nós devemos dar bom testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, não é ser atores, quer dizer, que representamos, eu tenho dito o pregador, ele está com uma luta, às vezes uma batalha, que o pregador também tem suas lutas, também tem as suas adversidades, aí ele vai diante do espelho, se olha, né, já ouviu alguém fazer isso aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, não, ele coloca diante de Deus, ele coloca, e ele entra no altar com a paz, veja Filipenses, capítulo 4, versículo 6, carta de Paulo aos cristãos de Filipos, são os filipenses, diz, não estejais inquietos, por quê? Coisa alguma, pelo diagnóstico, pela situação financeira, pastor Jaime, estou perdendo a minha casa, calma, antes as vossas pedições, sejam em tudo conhecidas, mas diante de Deus, pela oração e suplicas com a ação de graças, vá diante de Deus, entenda, vai diante de Deus com a sua oração, apresente Deus, lembra que eu falei do pregador? Ele vai diante de Deus, Deus, surgiu essa doença no meu corpo, surgiu esse problema na minha casa, mas o Senhor é Deus, eu entrego nas tuas mãos, muda essa história, eu uso o teu poder, paralisa-se mal, ele está anulado, em nome de Jesus, e ele vem para o púlpito com o quê? Com a paz, a paz que excede todo entendimento, vamos que você seja o meu médico, não é verdade? Ele frequenta a igreja, e você sabe da minha situação, aí você olha para aquele pregador, o médico assim, ele está representando o bem, não, se ele não quiser assim, ele está com a paz de Deus, porque eu sei da luta dele, mas ele está com a paz, você tem que ter essa paz, essa paz tem que surgir em nós, tem que estar presente, as pessoas devem notar que nós não perdemos a paz, não ficamos inquietos, não ficamos desassossegados diante da adversidade, não que sejamos, entenda, boas, que não tenhamos sentimentos, não, porque temos um Deus, ele é Deus, aquietai, sabei que eu sou Deus, mas para você se aquietar, você tem que ir a ele, tem que estar em comunhão com ele, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pisado na bola, ele é Deus, Deus para quê? Vamos para o Salmo 103, é muito bom estar com Deus, irmão, mas é muito lindo estar com a Palavra de Deus, 103, versículos 2 e 3, ele diz, bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueça de quê? nenhum dos seus benefícios, nenhum dos seus benefícios, ele diz, é ele quem perdoa o quê? Todas as suas iniguidades, seja qual for a iniguidade, seja qual for o pecado, ele perdoa todas, mas pastor Jaime, o que eu fiz foi muito grave, o que você fez pode ter sido algo muito grave, mas tão grave, mas Deus é maior, o amor de Deus é maior do que o seu erro, o amor de Deus é maior do que a sua falha, e nós esquecemos disso, esse homem não esqueceu, ele lembrou-se de quê? Da misericórdia de Deus, quem foi pastor? Foi Jonas, capítulo 2, profeta Jonas, ele lembrou da misericórdia de Deus, lembra da misericórdia de Deus, lembra do amor de Deus, Jonas, que é antes do Miqués, que é antes do Naum, Jonas, para quem não conhece a história, a maioria conhece, mas a gente começando, né? O Jonas foi um profeta do Antigo Testamento, uma curiosidade é que ele era um profeta de Israel, a maioria dos profetas é de Judá, o Jonas era um profeta de Israel, a maioria dos profetas era de Judá, da casa de Davi, e ele não, ele era simplesmente, entendendo, de Israel, que tinha como inimigo o povo da Síria, que Níbe também eram inimigos, e o Jonas recebeu uma missão para pregar para aquele povo, mas ele não quis, aí ele se rebelou contra Deus, não, não vou fazer isso, pregar misericórdia, pregar o amor para esse povo cruel, e ele se mandou no navio, mas enfrentou uma tempestade tão grande, os marinheiros tentaram de tudo para aliviar o peso do navio, passaram pela penteza, não dava, então descobriram que o Jonas era culpado, que o próprio Jonas falou, me tirem do navio, me lancem no mar, que essa tempestade vai parar, isso aconteceu, quando eles tiraram o Jonas do navio, parou a tempestade, veio um grande peixe, a Bíblia diz que engoliu o Jonas, eu acho graça quando alguém diz, isso é lenda, pastor Jair, lenda? Não, isso é bíblico, o próprio Senhor Jesus citou o Jonas no Novo Testamento, isso é muito bonito você verificar, prestar atenção nessa palavra, aí o Jonas, entenda bem, ele foi engolido pelo peixe, mas isso é impossível, glória a Deus, que os impossíveis aos homens, são possíveis, se fosse um caso corriqueiro, ah, já esteve ali, o pescador uma vez foi engolido, há meio três dias depois ele apareceu, não sei mais o que, não, foi algo sensacional, então ele foi engolido, e lá no ventre do peixe, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, responde, quando você clama a misericórdia, você não pode fazer como Saúl, o primeiro rei de Israel, que estava no vermelho, tinha pisado na bola, e quando ele foi pedir a ajuda de Deus, o Deus não respondeu, porque ele não queria Deus, ele queria a ajuda de Deus, ele queria a ajuda do Senhor, somente, e do ventre do inferno, gritei, tu ouviste a minha voz, ouve, você pode estar no inferno, quer dizer, numa doença terrível, problema financeiro, familiar, emocional, lembra de Deus, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas, tuas vagas, têm passado por cima de mim, eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes, os perrores da terra correram-se sobre mim, para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus, atenção, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, lembra o que? Que ele é misericordioso, eu sei, você pode ter, não tem que ser o caso de alguém, você pode ter pulado o muro, traído a sua família, perdeu a confiança de toda a sua família, os amigos dizem, essa mulher não presta, esse homem não presta, é verdade, o que eles estão falando não é tão errado, você mereceu, entenda bem, essa pecha, mas você tem que lembrar de Deus, e ele é Deus misericordioso, ele ainda que todo mundo está te rejeitando, mas passou já, o meu caso é diferente, alguém diz, a pessoa questiona, mas porque não é a primeira vez, eu já plantei algumas vezes, ele continua esperando por você, pode ter certeza, ele espera o homem, sempre eu digo, até o último momento dele, até o último fôlego, ele vai salvar ele, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, lembra da misericórdia de Deus, não importa se você já aprontou bastante, ele é Deus, ele é Deus misericordioso, ele faz isso, ele fez com Jonas, Jonas é Deus, eu me lembrei, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração, no templo da tua santidade, vamos voltar para o Salmo 103, então, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, é ele quem perdoa todas as tuas iniguidades, e fala mais, e sara todas as tuas enfermidades, não somente, entenda bem, ele perdoa, como também perdoa a consequência do pecado, não tire a enfermidade aqui, apenas como um câncer, como uma doença tal, doença tal, não, não, entenda bem, não, aprenda isso, essa é a misericórdia de Deus, ele diz, aí vem o bonito, quem redime a tua vida da perdição, o que é isso? Ele não só perdoa, mas ele traz você de volta, porque o ser humano, às vezes ele perdoa, mas diz, você lá, eu, cara, nem fique perto de mim, eu te perdoo, mas não quero nem ver a tua cara, já ouviu quem falar isso? É o homem, é o perdão humano, não é o divino, o divino, ele traz você de volta para o convívio com ele, verdade, vai, pode ter certeza disso, conto uma história aqui, não sabemos até onde, é verídica, mas conto uma história aí, que um dia Napoleão era imperador, dominou boa parte da Europa, incendiou boa parte lá, e era muito respeitado, temido, e ele estava no seu cavalo, fazer revista das tropas, e o cavalo se descontrolou, quando descontrolou, um soldado pulou na frente, segurou as rédeas, e o cavalo se acalmou, imperador olhou para ele, obrigado meu capitão, soldado chamado de capitão, ele não perdeu a oportunidade não, senhor, capitão de qual guarda? A minha guarda pessoal. E os outros ficaram com inveja, o pessoal começou, esse cara de uma hora para outra, só porque segurou o cavalo, saiu aí, agora você era um soldadinho, já era um capitão, não foi como nós, que passamos por todos os trâmites, ele chega aí e tal, e chegou ao ouvido então do imperador, que ele estava sendo destratado pelos outros oficiais, que ele não estava sendo bem recebido pelos outros oficiais, então diz, é só que ele mandou colocar todas as tropas, todo aquele heretão, e mandou preparar dois cavalos, um para ele, e o outro para o capitão da sua guarda pessoal irmão, e quando os homens viram os outros capitães, que aquele capitão era assim com o imperador, começaram a tratar bem deles, irmão o mundo tem que ver que você está assim com Jesus, mesmo que você tenha feito algo errado, ou na mente humana, você não merece estar onde você está, que você, mas ele é Deus, então aquieta-te, ele é Deus, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pisado na bola, mesmo que você tenha pisado várias vezes na bola, mesmo que você tenha errado muito, acorda, desperta, para você usufruir do amor de Deus, ele redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade, e te misericórdia, te dá honra, e te dá honra, porque ela dá misericórdia, e se alguém questionar, diz, amigo, eu sou cercado pela misericórdia, por isso que nós não entendemos, e por isso que tem muita gente que fica rangendo os dentes, muita gente fica irada, chateada, eu conheço a história desse cara, esse cara aprontou, essa mulher aprontou, aprontou mesmo, mas só que ele lembrou de Deus, ele não ficou, ele lembrou, ele é Deus, ele é Deus para perdoar os meus pecados, ele é Deus para me colocar de pé, ele é Deus para me dar de dignidade, e é o que ele quer fazer com todo mundo, e os filhos do reino, estão sendo lançados nas trevas do exterior, pessoa quente a vida toda, que nunca teve um deslize moral, você não vai encontrar uma história para contar dele, mas o coração dele, entenda bem, não se alegra de ver um perdido se levantar, e ser coroado, não, ele fica chateado, porque ele não está na mesma posição, amigo, a Bíblia diz que é na presença do seu oculto anterior, é na presença dele que tem a abundância de alegria, não é na posição, isso eu falo aos pastores, abrindo aqui, pastor, você vai ter alegria, não porque você dirige a igreja tal, uma regional, uma estadual, ou seja, um líder nacional, não, a alegria está na presença de Deus, não é, até você na empresa, pastor Jaime, tem um cara lá, puxa, o cara já aprontou tanto, hoje ele é meu líder, é meu gestor, amém, glória a Deus, Deus abençoe ele, não fica com raiva, mas pastor Jaime, eu sou crente, e ele não, eu que tinha que estar, para com isso, você está com inveja já, está comissando, mas pastor, eu sou melhor do que ele, está bom irmão, mas, a gente sempre estamos no lugar, que deveríamos estar, mas o nosso lugar, acima de tudo, é na presença de Deus, onde você então, não fica nada, e Deus, Deus que vê, o que está em secreto, vai te recompensar, senta no seu quarto, Mateus 6, seu Jesus, esperava aquela promenua, não veio, quem veio, foi para o José, Deus abençoe o José, que ele tenha sabedoria, do alto, tenha unção do Senhor, Deus que está vindo, vai te recompensar, mas também, Deus vê o seu coração, se você não fala com ninguém, nem fala com Deus, e no seu coração, você diz, como é que pode, né, esse ímpice, filho do diabo, está lá, e eu, aqui, Deus sabe, Deus não está podendo te recompensar, você está inquieto, você esquece que ele é Deus, Deus misericordioso, e se a pessoa está ali, no seu entender, na sua visão, ele não merece estar lá, ele não merecia aquele cargo, não merecia, que ele até é uma pessoa falsa, até com o chefe, entende, ora por ele, ô Jesus, só deu uma oportunidade para ele, ele está lá, então, meu Deus, abençoe a vida dele, dê a sabedoria para ele cumprir, dignidade, se ele não tem um encontro, que ele tenha um encontro contigo, Deus que vê tudo, vai te recompensar, não fique inquieto, ele é Deus, não deixemos essas coisas tomarem conta de nós, que enche a tua boca de bens, não fica falando mal de ninguém, né, e te sorte que a tua mocidade se renova como a águia, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, se você está sendo injustiçado, Deus vai fazer justiça, pode ter a certeza, fez notório os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, eles entenderam, passavam dificuldade, às vezes, agradecer que Deus está, Deus estamos nessa dificuldade, o Senhor está conosco, eles murmuravam, Deus tem que se mostrar, eu sou Deus, abriu o mar vermelho, tirou o agro da rocha, não foi em uma ocasião, em duas ocasiões, e está registrado, fez comida verde do céu, todo o povo notou que ele era Deus, nos dias de Elias, Israel estava corrompido, entenda, por uma devassidão, por uma idolatria muito grande, por uma feitiçaria, por um casal, a Cabe e Jezabel, eu costumo dizer que é fome com a vontade de comer ali, e essas duas peças, esse casal arruinou com Israel, sabe o que Elias fez, foi lá e disse, a nove era chuva, nem o vacinou, segundo a minha palavra, e o Acabe, esse cara é maluco, deixaram o maluco falar comigo, três anos e meio, sem uma gota de água, Elias se apresentava, porque Deus mandou, através de opadias, que era um empregado de Acabe, mas era servo do Senhor, ele fez o desafio, aos profetas de Baal, veio, e veio água, entenda, mas antes da água, veio fogo, na oração de Elias, e quando todo o povo viu, o fogo desse, sabe o que o povo cantou? Só o Senhor é Deus, a minha família, a sua família, tem que ver que ele é Deus, por isso, eu não posso ficar inquieto, diante de uma doença, eu tenho que aproveitar, dizer, ele é Deus, para mudar essa história, não ficar, luta vai aparecer, luta vai surgir, mas ele é Deus, e isso que nós devemos fazer, um pregador, um dia falou, ele recebeu, um diagnóstico, que não era tão bom, e ele orou a Deus, disse, Deus, o Senhor é Deus de cura, meu corpo é templo, do teu Espírito, mas Senhor, se eu fechar os olhos, eu vou estar incomparavelmente melhor, vou estar contigo, olha a felicidade, entenda, nós precisamos, de nos envolver com Deus, precisamos de saber, que ele é Deus, e tem o melhor, ele falou uma coisa, para terminar aqui, João capítulo 14, não está no esboço, Jesus é bom pessoal, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom, João capítulo 14, o versículo 12, eu vou ler o 1 também, e ele diz assim, deixa eu pegar, chegou lá, não se turme o vosso coração, não fique inquieto não, crede em Deus, crede também em mim, Jesus está falando, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos para o lugar, pronto, fica tranquilo, entenda, quer dizer, quando terminar tudo, você tem a casa do pai, tem, é como uma vez, minha mãe falou comigo assim, meu filho, sempre que você quiser, pode ver, a sua caminha está aqui, quer dizer, a mãe, só que eu fui para você, tem horas que você, uma hora que eu larguei tudo, e fui ao ministério, e às vezes temos isso, mas a mãe sempre tem um lugar para o filho, a mãe sempre tem um lugar para o filho, é claro, mamãe, se o seu filho tem esposa, tem coisa, não deixe o cara na sua casa não, vai para a sua casa, que você tem casa, vai para a casa, você tem uma mulher, você tem filhos lá para criar, está bom, mas nunca a mãe deixa de receber o filho, mas voltando a toda a seriedade da mensagem, não fiquem quietos por nada, ele é Deus, Deus para fazer, Lucas 1,37, o impossível, se tornar possível, Marcos 10,27, os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus, ele é Deus, ele não muda, eu falei no culto anterior, trazendo um pouquinho do que eu falei, cuidado quando alguém clama por mudanças, provérbios, isso foi a chave do culto anterior, daqui a pouco eu tenho a chave desse culto para você, provérbios 24, 21, que palavra forte, teme ao Senhor filho meu, e ao rei, a autoridade que Deus colocou sobre você, e não te atremetas com os que buscam, mudança, porque Deus não muda, claro, nós que temos que mudar, 38 anos, eu esperava mover das águas, 38 anos, eu esperava, era uma tradição religiosa, o anjo descia ali, e movia as águas, e a pessoa era curada, e nada acontecia, entenda com ele, Jesus, quer a descação, a querer eu quero, não tem ninguém que me ajuda, quando eu vou descer, desce outro ante mim, levanta-te, toma tua cama, e vai para tua casa, ele que tem que mudar, Jesus não muda, a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje, e o salário eternamente, eu sempre te falava para a igreja, reforma protestante, não foi a reforma da palavra, palavra não tem reforma, não tem, falei sem querer ofender ninguém, entenda, não adianta, todo mundo que tem um filho, quer ter uma nora, quer ter netos, não é verdade, quem tem uma filha, quer ter genro, quer ter netos, quem tem um irmão, quer ter uma cunhada, quer ter netos, e não vem de história não, que essa é a verdade, para todo mundo, é toda a verdade, que todo ser humano, quer dentro dele, entende, isso aqui não é, é perseguição a ninguém, não mudou, Deus continua o mesmo, o que muda é o homem, é ciência, você vê que coisa linda, pensando bem, dizem os estudiosos, que daqui a uns anos, não sei se é na nossa geração, minha geração já está indo para, eu estou na terceira já, como o pessoal costuma dizer, terceira idade, bem que o missionário fala a segunda, vamos lá, mas o que eu ia falar, é bem claro para você, você vê que, vai chegar um tempo, que ninguém vai morrer de câncer, já ouviu falar do Cé Gotinha, quem lembra do Cé Gotinha, o pessoal vai tomar uma gotinha, quem tomou aquela gotinha, nunca mais vai ter câncer, a ciência está crescendo para isso, muitas doenças, que matavam no passado, não matam hoje, não tem mais, a ciência vai se multiplicando, vai crescendo, vai crescendo, isso vai acontecer, o homem muda, Deus não muda, a palavra de Deus, continua a mesma, então, Deus não muda, Ele é Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, tem que se adequar a esse século, oh, 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 que mentira cabeluda, o homem que tem que se adequar, a palavra de Deus, essa é a mensagem, vamos voltar lá, onde nós começamos, quem lembra, Salmo 46, 10, aqui é Taivos, o que está deixando você inquieto, é uma doença, Ele é Deus, é a minha situação conjugal, Ele é Deus, é a minha situação financeira, Ele é Deus, é o meu passado, o pastor Jânio, Ele é Deus, para fazer você até esquecer, foi a primeira chave, Ele faz você, José não conseguia, José foi humilhado pelos seus irmãos, mas ele disse, Deus me fez esquecer, quando? quando ele teve o primeiro filho, e colocou o nome dele, Manassés, pela tradição, pelo costume deles, o nome era sempre ligado a alguma coisa, e ele então falou, qual o nome dele, Manassés, Deus me fez esquecer, Deus faz, Ele é Deus, se eu não consigo esquecer, o que me fizeram, o que eu sofri, a minha humilhação, esqueça, Deus faz você esquecer, como faz você esquecer, até você mesmo, uma coisa que você fez, que você não consegue esquecer daquilo, você não consegue esquecer, daquela burrada que você fez, você não pediu perdão para Deus, pedi, Ele te perdoou já, mas eu não consigo esquecer, mas a Bíblia diz, que o seu coração, 1 João 3, 20, seu coração não é maior do que Deus, pronto, acabou, Deus faz você esquecer, levanta-te, volta para a vida, volta a vencer, e volta a viver, amém?